Hoje tivemos na Suíça o Campeonato Europeu de Mountain Bike Cross Country. A prova de Cross Country ocorreu hoje na Suíça, uma semana depois do Campeonato Mundial. Geralmente, ao contrário, o Campeonato Europeu acontece antes do Campeonato Mundial e até por isso nem todos os atletas participam do Europeu, porque eles focam mais no Mundial. A pista do Campeonato Europeu foi bem diferente da pista do Campeonato Mundial. A pista do Campeonato Europeu era muito mais técnica, ela não estava molhada, não tinha chovido e ela não tinha um terreno solto, era mais pedra. Então era um circuito bem difícil, bem técnico, muito fácil de ter problema com pneu rasgado, problemas mecânicos e até tombos. Era um circuito de aproximadamente 4km, ele tinha no começo uma subida de asfalto antes de chegar na parte de trilha. Na prova feminina foram 5 voltas no circuito e na prova masculina foram 7. Bom, na prova feminina, já na largada, a Pauline Ferrand Prevot assumiu a ponta da corrida igual ela fez no Mundial. Ela foi colocando o ritmo dela e a cada volta ela foi abrindo mais. Ela estava abrindo ali cerca de 10, 15 segundos por volta. No começo, atrás dela vinha vindo a Sina Frey, a Anne Terpstra, a Ivy Richards também, que teve um ótimo desempenho aí na Copa do Mundo. E não foi muito diferente do que aconteceu no Mundial. Ela colocou o ritmo dela, foi fazendo a prova dela, foi só ampliando a vantagem para as demais e acabou que ela cruzou a linha de chegada a mais de 40 segundos da segunda colocada. Quem cruzou a linha de chegada atrás dela foi a Anne Terpstra e atrás da Anne Terpstra quem chegou foi a Iana Belomoyne. Esse resultado, o Capolino Ferrand Prevot conseguiu a dobradinha de campeã mundial e campeã europeu. A última vez que alguém conseguiu foi há 15 anos atrás. Ela é a quarta atleta a conseguir esse resultado, então a Pauline Ferrand Prevot entrando mais uma vez para a história do mountain bike feminino. A Anne Terpstra também é a primeira vez que uma holandesa consegue uma medalha no campeonato europeu de mountain bike. E é muito legal ver as mulheres cada vez mais evoluindo e cada vez mais fortes no esporte. Isso é muito bom que ela acaba até incentivando mais mulheres a praticarem o nosso esporte. Já no masculino a briga foi um pouco mais até o final. Na largada o Nino Schurter, que ele não participa do campeonato europeu, essa foi a segunda participação dele porque ele foca mais no mundial. Ele assumiu a ponta da corrida, deu uma selecionada no grupo ali, ficou na frente com mais uns 5, 6 atletas que vieram ali, vieram abrindo diferença dos de trás. Até que na quinta volta sobrou na frente só o Titua Carro, o Nino Schurter, o Mathias Flukiger e um pouquinho mais atrás o Luca Brador, o italiano. Ele vinha tentando fechar o gap ali, mas o ritmo na frente estava forte, ele não conseguia chegar, ele ficava no visual, mas ele não conseguia fechar o gap. E quando abriu a última volta, o Nino Schurter já abriu acelerando a última volta. Quem conseguiu vir com ele ali no começo foi o Mathias Flukiger, o Titua Carro demorou um pouco para chegar nos dois. O Mathias Flukiger, por ser bastante técnico em descida e o circuito era muito técnico, uma hora ele passou na frente, colocou o ritmo dele nas descidas, ele estava descendo muito bem, muito forte, estava obrigando os outros a arriscar um pouco atrás dele. Mas o Nino Schurter, ele achou que o ritmo não estava do agrado dele, ele colocou do lado, acelerou, trouxe junto com ele o Titua Carro. O Mathias Flukiger, ele tentou vir junto, mas o ritmo acho que estava muito forte para ele, ele começou a sobrar um pouco. Então veio na frente Nino Schurter, Titua Carro ali, brigando pela primeira posição. Perto da Fizzone, o Titua Carro atacou o Nino Schurter, mas o Nino Schurter respondeu, veio na roda do Titua Carro. O Titua Carro, ele veio muito forte, trazendo o Nino Schurter também, abrindo ainda mais a diferença para o Mathias Flukiger, que vinha na terceira posição. E o Titua Carro veio trazendo o Nino Schurter até que na parte final do circuito, tinha um drop que era bem alto, bem técnico numa pedra. O Nino Schurter, ele conseguiu passar num espaço muito apertado. O Titua Carro, acho que ele não esperava o Nino Schurter parar ali. Então na imagem dá para ver que o Titua Carro, ele para a bicicleta, não se sabe porquê, se o Schurter fechou a linha dele ou não. Então, pela TV parece que não foi nada demais, o Nino Schurter só fez a ultrapassagem e desceu o drop na frente. E depois ele desceu o drop e ele acelerou um pouquinho mais. Pelo Titua Carro ter ficado parado em cima do drop, ele demorou um pouco para descer, para tentar conectar com o Nino Schurter e aí já era tarde, o Nino Schurter foi embora, o Titua Carro veio tentando fechar a diferença, fazendo muita força, mas faltava muito pouco tempo. Mas aí faltavam muitos poucos metros para acabar a corrida e acabou que o Nino Schurter, ele foi o campeão europeu de mountain bike 2020. Em segundo lugar ficou o Titua Carro, que vinha na perseguição do Nino Schurter. E em terceiro lugar ficou o Mathias Flukiger. Esse título é o primeiro título de campeão europeu do Nino Schurter. O primeiro campeonato europeu que ele disputou, ele acabou ficando em segundo lugar, atrás do Julien Absalom. Ele que deve ter ficado bem contente com esse título, ainda mais por ter corrido na Suíça e ter ganho em casa, então deve ter sido bem especial para ele, ainda mais de um resultado não tão bom no campeonato mundial, que era onde a gente já estava acostumado a ver sempre ele ter excelentes resultados. Bom, o resultado do campeonato europeu de 2020 foi isso. Foi bem legal aí ver a Pauline Fernand prevô fazendo a dogradinha, Nino Schurter recebendo a primeira vez a camiseta de campeão europeu e vamos torcer aí para que daqui para frente as corridas não parem mais por conta da pandemia. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí para a gente responder. Se conhecer alguém que não assistiu a corrida, compartilha esse vídeo com essa pessoa e até o próximo vídeo.